Olá pessoal, bom dia. Hoje, enfim, chegou o dia do casamento do meu enteado. O maridão ainda está dormindo, quer dizer, ele voltou a dormir, porque ele saiu de casa cinco horas da manhã para poder acordar os noivos. Então foi o maridão, o meu outro enteado, o irmão do noivo, os padrinhos do noivo, os amigos do noivo, a irmã da noiva, a madrinha da noiva e algumas amigas da noiva, os acordarem e tomarem um café da manhã com eles. Então levaram uma caixa com comidinhas para o café da manhã. E faz parte da tradição aqui do país, como eu já falei em outro vídeo. Gente, ali é a tenda da Alicia, tá? Eu desmontei a tenda para poder ficar aqui no lugarzinho, ó, da janela por causa da claridade. A tenda estava aqui no meio do quarto dela, que ela brincou ontem, eu coloquei ali, mas depois eu vou colocar ela ali atrás, olha, do quarto dela. Tá um problema aqui o quarto da Alicia, porque está chegando já o dia do aniversário dela daqui a pouquinho, dia 23 de setembro. Segunda-feira vamos comprar o colchão da cama, porque já compramos o estrado. E a cama, irmão, que vai dar, uma cama linda, vocês vão verem no dia. Linda, linda, linda a cama. Essa cama está fazendo o maior sucesso na moda, no Pinterest. Muito linda a caminha dela, já está lá no porão desde março, é abril, não abriu. Desde abril que está lá no porão a caminha dela. Ela não sabe. Ela pensa que o porão é uma casinha de jardim. Ela pensa que os irmãos colocaram aqui porque ficou sem espaço lá no ateliê dos meninos, que os meninos têm uma pequena empresa, né? Aí ela pensa que lá está sem espaço e eles colocaram lá para depois entregarem para o cliente. Mas ela nem está se tocando, está lá mesmo no porão. Então, voltando para o negócio do casamento, foram lá acordar os noivos. Aí o maridão já chegou mais oito e pouca da manhã, que eles foram cinco e pouca da manhã, né? Chegou já oito e pouca, está dormindo. Eu já preparei meu cabelo um pouquinho, gente. Eu dormi assim, olha. Que vergonha, né? Mostrando assim. Mas vai ficar assim mesmo, olha. Estou assim. Fiz minhas vinhas ontem à noite. Vou só dar uma limpadinha daqui a pouquinho, que eu me adiantei ontem à noite mesmo, no último minuto. Vamos pegar minha sogra. Ela vai com a gente. Tenho que ir lá no porão daqui a pouquinho pegar a cama, a cama de armar, que minha sogra vai dormir aqui em casa. O vestido meu já está tudo preparadinho, gente. Tudo preparadinho. Comprei uma outra roupinha para a Alícia, porque eu não gostei do vestido que compramos para ela. Não gostei, não gostei. Aí achei não tão social a roupinha. Tive que comprar outra, mas comprei uma saia e uma blusa, porque eu não achei, não achei um vestido bonito para ela. Gente, vocês pensam que é brincadeira, né? Mas não é não. Fui em todas as lojas. Fui na Manor. Fui em todas as lojas. Tem uma C&A aqui perto de casa, que vende roupas mais sociais. Não tinha nada na H&M. É que eu gostei na H&M e eu não comprei, porque minha nora comprou antes. Então, para não fazer três parzinhos de jarro, não comprei. Na H&M tinha um vestido lindo, mas a minha nora já comprou para as duas meninas. Então, ficar as três de pá de jarra, fica complicado. Para mim, eu não comprei sapato. Vou usar o mesmo sapato que eu usei no casamento do meu outro enteado. Porque eu não comprei, gente, porque eu não achei sapato... Meu pé é complicado. Não achei sapato que me agradasse. Os que eu achei eram mais ou menos da mesma cor, beijinho, rosinha claro, rosinha bebê, igual o que eu já tenho. Então, não vou comprar um sapato da mesma cor, já que é um sapato que eu não uso tanto. Os que eu achei mais bonitinho eram bico de pato, não tão bonitinho. Não gostei. Então, não comprei. E eu ainda tinha que comprar sapato que o salto entrasse legal dentro de um pininho de plástico, de silicone, para eu colocar no meu salto. Se o pininho não entrasse no meu salto, aí eu teria que rebolar mesmo, gente. Teria que dar meu jeito, me virar nos 30 e achar um sapato. O casamento vai ser numa grama, né? Vai ser o ar livre, na grama. E eu até gostei mais ou menos de um na Auchner, mas eu sei que ele iria me incomodar, porque eu não queria sandália com os dedos abertos. Porque eu tenho um pé complicado, gente. Aperta meu pé, porque meu pé não é fininho. Meu pé é largo. Então, fica apertando o pé, o pé sua, transpira, sua e transpira, escorrega para frente e está calor. Hoje vai estar calor, vai estar muito calor. Eles deram sorte, porque duas semanas atrás caiu um temporal. Choveu muito e hoje o dia está com sol. Então, vamos lá. Começando esse vídeo. Não sei o que eu vou conseguir mostrar para vocês. Vou tentar mostrar alguma coisinha, até para o vídeo não ficar muito grande. Mas vou tentar mostrar alguma coisinha do casamento para vocês, nem que seja lá. Como está o gramado, ao ar livre. Então, essa é a minha sandália. Eu gosto muito dela, ela é super confortável. O saltinho dela é assim. Então, essa é a sandália que eu vou colocar. E, enfim, esse é o meu vestido. Tem uma faixa aqui na cintura. A faixa está lá em cima. A faixa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL